Olá, eu sou o Valterson Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, escreva, curta e compartilhe. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes no discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nenhum município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus, defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E só mede Deus e tira a liberdade de cada cidadão brasileiro. Pela corrupção impune, tomar as mãos de Demagubis, que apresteça o salvá-la à tiranisa. Não roubar, não deixar roubar, por a cadeia que roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou o Walter Somengali e vamos iniciar Nufoco, a verdade nua e crua. Eu sou um homem branco de 37 anos, estou com a camiseta rosa, barba grisalha, cabelo escuro, olhos claros. E hoje estamos aqui no nosso estúdio do Nufoco. Hoje o nosso convidado é Carlos Ladeira, mais conhecido como Alemão da Colina. Mora em Campo Limpo Paulista desde 1980, na Colina do Portal, no distrito de Botujuru. Alemão do movimento social da sua região e também é presidente e diretor do time de futebol lá da sua região. Presidente do bloco de carnaval Coração Colintiana, hein? Sou corintiano também e eu quero conhecer essa história aí, hein? Alemão da Colina é um dos personagens que promove a união, a força da periferia em Campo Limpo Paulista. E hoje vem contar a sua trajetória aqui pra gente no Foco, a verdade nua e crua. Alemão, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, eu sou o Carlos Rodrigues Ladeira, Alemão da Colina. Cabelo calvo, barba, camiseta branca da Las Cosas. Estou aqui, agradeço aí o convite. Estamos aqui pra estar falando um pouco da vida da gente. Legal. Alemão, fica à vontade, aqui é um bate-papo, tá? Aqui é o momento da gente brilhar, é o seu momento. Então eu queria conhecer um pouco da sua história. O que é a história do alemão, do Carlos da Ladeira, tem que contar pra gente. Eu sou o Carlos Rodrigues Ladeira, conhecido hoje como Alemão da Colina. Nos anos, eu nasci em São Paulo, tenho 46 anos, nascido no bairro de Ipiranga. Em 1980, minha mãe mudou pra Campo Limpo Paulista, no distrito de Botujuru. E ali começou a nossa trajetória. Minha mãe criou eu e mais cinco irmãos sozinhos. Foi criado sem pai. Então, qual que é a nossa trajetória? A gente foi pra lá, aí minha mãe tinha que trabalhar pra sustentar a gente. Lá em Botujuru, eu sou conhecido pelos antigos como Kaká. E aí, através dessas dificuldades, só minha mãe trabalhar, eu e meu irmão, meu irmão com oito anos e eu com seis, minha irmã mais velha pegava a gente, a gente ia pro trem, pra marretar no trem, pra ajudar, trazer o sustento, pra ajudar minha mãe pra trazer o sustento, pra ajudar meus outros três irmãos, que era menor. Você é mais velho? Não, eu sou do meio. Você é o do meio. Tem a minha irmã mais velha, aí vem a outra irmã, tem meu irmão, aí é eu. Aí depois tem duas mais novas que eu. Eu falo, eu falo, Lemão, que essa galera que trabalhou na rua, eu vendi picolé com 10 anos de idade. É legal. Meu, a gente é desenrolado. Sim. A gente, meu, não tem... Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim, né? Então, a gente sabe das dificuldades da vida, mas, meu, a gente sabe, só que a gente não vai ficar chorando. Isso, tem que correr atrás. Então, você que trabalhou marretando, sabe que não é fácil. Não é fácil, não. É fácil levar o alimento pra gente de casa, mas mesmo com a família grande, com a questão, não desistiu, né? Isso. Foi pra cima. Conta um pouco pra gente dessa história, dessa experiência. Então, aí com seis anos a gente começou a marretar num trem, meu irmão ficava com uma caixa grande de sorvete, eu e meu irmão pegava outras pequenas e saíam nos trens vendendo. E aí foi indo, aí conforme o tempo, a gente estudava, ia, marretava. Isso é importante, né? Por mais que ele tava ali fazendo trampo, a questão do estudo sempre permaneceu, né? Aí minha mãe, com o tempo, começou a trabalhar como merendeira na escola. A gente morava, aí depois a gente passou a morar na escola como caseiro. Aí a gente fazia isso. Eu marretava no trem. Aí eu fui até os 12 anos de idade marretando no trem, em farol. Eu, meus irmãos, a gente participava de campanha centro hemofílico, essas coisas lá atrás. Fazia campanha, a gente trabalhava vendendo revistas, essas coisas. Aí depois eu continuei no trem até os 12 anos. Aí dos 12 anos eu parei de vender porque começou essa... Os PF pegar. Então, chegou uma hora que eu cansei de ficar... Você chegava cedo, pegava um dinheiro, comprava uma mercadoria. Aí você ia aumentando o lucro e pegando mais. Aí chegava os PF, catava, prendia a nossa mercadoria. E, ou seja, você ficava quase o dia todo sem render nada. Então, aí eu parei. Eu até, a gente costuma falar aqui, né? Que assim, a gente é contra o trabalho infantil, né? Mas naquele período lá atrás a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Então, a gente sempre... E hoje, e é uma luta, né? São direitos, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele coloca isso. São direitos que a gente conquistou ao longo do tempo, né? Mas a gente é quase da mesma geração. Você é uma geração a mais que a minha, mas naquele período a gente trabalhava muito cedo, né? Hoje, né? Tem mais oportunidades, né? Então, a criança, o lugar da criança é na escola, né? Mas ainda, a gente vê ainda muito trabalho infantil por aí, né? Na verdade, Walter, o que que acontece? Muitas famílias, depende disso, né? Tem as dificuldades e aí obriga, praticamente... Não é que obriga, é a necessidade faz a criança ajudar o pai pra ter uma coisa melhor dentro de casa, né? Hoje, graças a Deus, hoje, meus filhos, eu sustentei e eduquei, tipo, até ter a idade de trabalhar. Estuda primeiro, depois vai trabalhar. E eu não tive isso. Hoje, meus filhos têm pai e mãe, né? Eu não tive pai e mãe, só tive minha mãe. Então, a gente tivemos que trabalhar pra ser o que a gente é hoje, né? Graças a Deus. E aí, com 12 anos, eu comecei a trabalhar de servente e tal. Aí, com 18, eu casei, né? Com 18 anos, eu casei. Aí, depois de dois anos casado, tive minha filha. Hoje, ela tem 23 anos. Eu sou casado há 26 anos, vai fazer 26 anos que eu sou casado. Depois você conta a receita pra gente. É difícil, é difícil. Brincadeira, eu também sou casado já faz 15 anos. É difícil, mas é muito importante, entendeu? Minha mulher fala que não, mas eu digo que ela entrou na minha vida pra dar, direcionar um caminho pra mim. Você quer isso? Quer? Então... Eu acho que quando o casal, e eu tenho essa parceria também em casa, né? Quando o casal tem o mesmo objetivo, né? O mesmo sonho, fica mais fácil, né? Não que o relacionamento não seja difícil. O relacionamento humano é difícil com qualquer pessoa, né? E aí, principalmente, quando você vive diariamente. Sim. Então, cada um tem seu jeito e tal. Eu brinco com a minha esposa, né? Às vezes, você tá mais brincalhão, às vezes não. Às vezes, você tá mais cara fechada. E a mulher fala assim, não tá mais romântico, não sei o quê. Mas, meu, é o do ser humano. Às vezes, ele tá mais descontraído, às vezes, ele tá mais preocupado com os boletos, né? Mas é a vida que segue. Então, aí, o que que acontece? Aí, eu trabalhei dos 6 aos 12 marretando, em parol, em trem. Aí, depois dos 12 aos 18 anos, quando eu conheci minha esposa, eu trabalhei de servente, de pedreiro, em obras, essas coisas. Meu primeiro serviço registrado foi em uma obra, uma construção civil. Aí, casei com a minha esposa e depois continuei trabalhando de servente ainda. Aí, depois, eu consegui arrumar um serviço na área de metalúrgica. Legal. Eu não tinha terminado meus estudos ainda. Aí, comecei a trabalhar na área de metalúrgica. Foi aí que adotou o apelido alemão, na área metalúrgica. Aí, trabalhei na área metalúrgica e tal. Aí, foi indo. Eu frequentava estádio de futebol, essas coisas. Aí, fui estudando e tal. Aí, com o tempo, em 2010, minha filha tem 9 anos, apareceu uma oportunidade de eu ir fazer um serviço fora do Brasil. Legal. Meu irmão já estava lá fora. Você ficou para onde, alemão? Inglaterra. Inglaterra? É por isso que o Cristo é de braço aberto, né? O Brasil, ele recebe qualquer um, recebe todo mundo, né? De braço aberto, não tem procracia nenhuma. Ele pega e recebe, ponto. Lá, não. Lá tinha esses detalhes de você poder trabalhar, não poder trabalhar. Você é estudante, você não é. Aí, eu fui como estudante. Fiquei 5 dias em Portugal. Onde minha irmã trabalhava, em Portugal. E aí, depois desses 5 dias, fazer esse esquema de ir para fora. Eu fui para Londres, fiquei lá e lá eu trabalhava fazendo faxina, limpando pambi, banheiro, essas coisas. Depois, trabalhava em restaurante, lavando prato. Aí, fiquei 10 meses. Desses 10 meses, peguei e vim embora. Porque chegou um tempo lá, eu trabalhei no restaurante. Aí, não me pagaram, descobriram que eu estava ilegal, não pagaram. Eu fiquei cabreiro. Eu falei, nossa, eu com 30 anos, eu vim para cá, deixei minha família. Então, não é isso que eu quero. Aí, voltei, depois de 10 meses, voltei para cá. Continuei trabalhando na área metalúrgica e tal. Fiz alguns cursos. Hoje, eu sou formado em técnico mecânico. Mato na metalúrgica como operador de máquina. E aí, estou nessa daí. Aí, tem meu filho. Aí, meu filho vem. Em 2015, tivemos um filho. Aí, hoje, ele está para fazer 9 anos de idade. Legal. Entendeu? Então, é essas coisas que a gente vai ver nas dificuldades da vida. E é isso, cara. E hoje, o alemão está aqui no nosso, no foco, a verdade não e crua, para falar de Campo Limpo Paulista. E aí, vamos naquela perguntinha. Como é que está a questão do esporte hoje, lá em Campo Limpo Paulista? E eu queria que você contasse para mim a sua história, né? Desse aqui. Coração corintiano, do bloco de carnaval. Como é que surgiu essa paixão? Então, o negócio de ser corintiano, eu creio que nasceu desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Que eu nasci em 77. Já nasceu. Aí, em 77, nós saímos daquela fila lá, tal, o Corinthians saiu. Então, eu creio que eu já gritava Corinthians ali dentro da barriga dela. Aí, nasci dia 26 de dezembro. Então, acho que vem tudo, né? Tudo incluído ali, né? Então, acho que já saiu dali, né? Corintiano não vira, ele nasce, né? Legal. E o futebol, Valter, o que que acontece? O futebol, eu vivia, eu ia muito para a estádio, essas coisas, eu seguia o Corinthians. E do futebol, chegou um tempo, o pessoal da vila lá tinha um time da vila, chamou para fazer parte da diretoria de futebol, a gente faz, a gente é meio desenrolado, puxar patrocínio, essas coisas, os caras, ah, alemão, vem com a gente. Então, aí eu comecei, mexer com o futebol amador, através disso, do time Andradina, que tinha lá na vila, lá, o Andradina, numa rua paralela onde eu moro. E aí a gente começou, aí depois eu fui para o Amador, em Campo Limpo, da primeira divisão, futebol da cidade, primeira divisão. E aí, agora a gente ajuda outros, tem mais dois times, eu ajudei o Portugal, aí hoje eu ajudo o Juventude, lá do Jardim Europa, de um bairro de Campo Limpo Paulista, ajudo o América, outro bairro também ali de Campo Limpo, de Botujuru. Então, a gente ajuda nessas correrias, trazer patrocínio para ajudar. Por quê? O futebol, a gente paga uma taxa de arbitragem lá, né? Então, tem um gasto. E para você tirar do bolso, é difícil. Então, o que acontece? Você, a gente corre atrás desses patrocínios para estar ajudando essa gremiação a manter o time ali. Porque é uniforme, é taxa de arbitragem, é uma água para o jogador beber, o jogador se machuca, você tem que estar correndo com remédio para estar ajudando, é um pai de família, a gente não paga jogador para estar jogando. E mudando o assunto para a cultura, sobre o Broco Coração Corintiano, esse Broco Coração Corintiano, ele surgiu nos anos 90, através de um amigo da gente, que é o Lolo, hoje ele se encontra acamado, né? Então, aí o que acontece? Ele surgiu, esse Broco, como um trio elétrico, saía do bairro do Marsola, a gente frequentava tudinho ali, avenida do centro de Campo Limpo e parava na praça. A gente tinha um trio elétrico, era molecão, aí a gente vinha fazendo isso. Aí depois de um tempo parou, por causa da questão financeira, aí depois veio de novo, certo tempo eu não lembro o ano exato, foi 98, foi 98, 99, voltou de novo e aí nós começou a colocar na avenida. Aí até nesse tempo era meu irmão, que estava na frente, com o MEC e outros caras mais das antigas lá de Campo Limpo e Paulista, que era corintiano, e aí veio, aí nós colocou na avenida. Aí depois parou de novo, aí vem de novo, nós colocou, parou. Aí há dois anos atrás, hoje é o final do Madalena, um amigo muito querido da gente lá, um cara que me levou pra assistir o jogo do Corinthians no estádio, começou, é um dos caras que, tipo, eu falo que é meu padrinhado da linha, né? Tipo, vamos pro estádio e isso, tem meu irmão, tem ele, tem outros caras. E aí hoje ele, aí os caras pegam e falaram, irmão, nós não vamos deixar o Broco na mão de qualquer um, vamos colocar na mão de alguém. Cara, não tem como nós deixar essa história acabar assim do nada, então eu acho que o cara mais legal é você. Aí eu assumi esse desafio, aí hoje eu sou o atual presidente do Broco e esse ano nós saímos com o Broco lá, a prefeitura cedeu a cultura pra gente estar desfilando, tem mais Brocos e aí a gente saímos, foi na base de uns 150 integrantes numa sexta-feira, toda primeira sexta-feira do Carnaval, esse Broco, a gente vinha na cidade e abria o Carnaval com esse Broco e com o trio elétrico, tudo lá nos anos 90. E aí agora, cara, eu sou o atual presidente, a gente vem, esse ano a gente saiu até com bateria, a gente tem sonho de fazer uma escolinha pra treinar as crianças, alguém que queira treinar com bateria, que tem uns membros lá dessa bateria que nós sentou, conversamos e aí a gente tá estudando isso aí pra gente ver o que que a gente pode tá fazendo no amanhã pra tá fazendo essa escolinha de bateria. Legal, parabéns aí pelo trabalho aí na cultura, né? E a cultura resgata, a cultura traz o envolvimento da comunidade. Tira as crianças da rua, né, Valter? A verdade é essa, né? Você tira criança da rua, criança hoje em dia fica muito no celular, então a gente fazer isso aí vai ajudar bastante. Traz a galera pra interagir um pouco mais. Alemão, como é que tá a questão da educação lá em Campo Limpo Paulista? Como é que você vê hoje? Qual é a sua opinião, né? O que que a educação precisa? Como é que tá a educação lá, meu querido? Cara, a educação hoje lá eu digo que tá meio decaindo, porque hoje em dia, cara, antigamente quando a gente estudava, a gente tinha dever de casa, tinha várias coisas pra tá tendo espaço pra você sair de uma televisão, não sei lá, antigamente não tinha celular, acho que era por isso. Antigamente nós íamos pesquisar na biblioteca, né? Na biblioteca, ia lá. Hoje em dia não, é tudo celular, é internet, isso e aquilo. Hoje em dia não tem, inclusive eu vou citar mais do meu bairro, da onde eu moro, na vila, lá na colina. A gente tem uma escola lá há 38 anos, essa escola ela tá se tornando incapacitada pra manter as crianças que nós temos na vila e tá lotação, eu digo, né? Tem 280 alunos nessa escola e o que que acontece? A gente tem um projeto pra tá fazendo uma escola no mínimo até o nono ano, essa escola é até o quinto ano. E depois do quinto ano as crianças têm que pegar o ônibus, ir pra Botujuru, pro distrito de Botujuru, atravessar uma passarela da estação de trem, atravessar a rua pra subir pra um outro morro, pra ir pra outra escola pra tá seguindo esse ensino fundamental 2. Então, cara, hoje em dia eu digo que é um pecado tá fazendo isso, sendo que nós tem espaço pra tá fazendo uma escola melhor lá nesse bairro e tá conduzindo esse espaço pra tá tendo essa demanda dessa escola até o nono, no mínimo até o nono ano, né? Pra tá, porque eu digo assim, que as crianças hoje em dia, você olha uma criança tá no sexto ano, cara, é criança, é, você entendeu? Não sabe nem andar direito. Inclusive eu mesmo, eu levo meu filho todo dia pra escola, ele vai fazer nove anos, eu levo, e é do lado, eu moro do lado da escola, eu levo ele pra escola, eu não deixo ele sair sozinho. Então, o que que acontece? É, a gente quer tá brigando pra isso, pra tá fazendo essa escola, pra nós ter uma segurança melhor com as nossas crianças lá no bairro, você entendeu? Legal. Então, nós já estamos falando aqui sobre a questão da educação, vamos já entrar no tema segurança. Nossa. Hoje, eu tenho conversado, ouvido muitas histórias e recentemente no Brasil tem acontecido aqueles massacres, né, nas escolas e aí a gente vê que a escola se fechou pra comunidade, né? Então, antigamente tinha aquela integração pai, professores, aluno, hoje você já não tem mais aquela integração, né, que ajuda a comunidade a se manter relacionada, né? Como é que é a questão da segurança lá em Campo Limpaulista, Alemão? Hoje eu posso dizer, cara, que a segurança é precária lá, você entendeu? É muitos furtos, é roubo de celular, é roubo de moto, é... Ali na nossa escola, ali, graças a Deus, nós não temos esse problema. Só que no bairro, na cidade, a gente tem muitos furtos, invasão de casas, roubando comércio, invadindo até, tem muitos comércios lá no bairro, que os cara colocou aqueles pilar na frente das portas, porque os cara tava vindo com o carro, entrando de ré, estourava a porta, levava todas as coisas e ia embora, entendeu? Então, eu digo que a segurança lá é muito precária, você entendeu? Precisa de um olhar melhor, você entendeu? Pra tá ajudando a população lá. Alemão, se você tivesse um recado pra mandar lá pro pessoal lá de Campo Limpaulista, qual seria esse recado? Olha aqui pra essa câmera aqui, manda esse recado lá pra galera. Gente, eu queria mandar um recado assim. Vamos olhar pra quem realmente quer fazer o melhor do nosso bairro, da nossa cidade. realidade, porque hoje a gente sofre por causa disso. Você vai, olha pra pessoa, a pessoa vem, chega de quatro, quatro anos, chega depois de um certo tempo, vem, conversa com você, fala isso, promete isso e aquilo. Não, vamos olhar pra quem realmente quer brigar pelo melhor. Legal. Pra gente finalizar aqui, Alemão, como é que tá a questão da saúde lá em Campo Limpo Paulista? A saúde, dá uma suspirada na saúde, né, cara? A saúde, eu digo que, vamos dizer que não é só em Campo Limpo, né? Tá num, em termos geral, né? Tá um pouco precária, tá na hora de olhar mais pra saúde, né? Porque o que que é a gente, quem diria se eu não tivesse saúde, eu não estaria aqui hoje trocando esse papo com vocês aqui, né? Então a gente precisa muito da saúde pra tá caminhando, pra tá correndo atrás dos nossos objetivos, né? Então eu acho que precisa muito melhorar bastante na saúde, questão da saúde. Alemão, quero agradecer aqui a sua participação aqui do No Foco, a Verdade Nui Crua, né? Falar que esse espaço tá aberto, você vai voltar outras vezes aqui pra gente poder falar um pouco mais sobre a resenha aí do time de futebol, falar sobre o coração corintiano, bloco de carnaval, né? E vários outros temas, né, de Campo Limpo Olímpico que você vai trazer aqui pra gente, né? Então quero agradecer aqui a sua participação e falar que esse espaço tá aberto pra você voltar aqui outras vezes. Eu que agradeço aí a atenção aí, o convite de vocês aí, muito obrigado mesmo. Legal. Isso aí foi mais um No Foco, a Verdade Nui Crua, até o próximo episódio. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.